Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Bem-vindo ao meu canal. Bem pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como criar uma playlist. Mas antes de tudo eu quero pedir para vocês que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com quem você quiser. Deixa um comentário aí no vídeo logo abaixo. Certo pessoal? Estou criando esse vídeo porque eu antes de começar de trabalhar com marketing digital, antes de trabalhar com o YouTube, eu tive dificuldade em criar uma playlist. Quando você não sabe, quando não tem ninguém para te ensinar, tudo fica difícil. Então eu tive que pesquisar, vim aqui no YouTube, vi os vídeos, pesquisei até descobrir como criar uma playlist. E tem muita gente que está começando aí no marketing digital que não sabe criar uma playlist. Então por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo para ensinar a criar uma playlist aí de maneira simples e fácil de fazer. Certo? Não é difícil criar, mas eu vou ensinar aqui a forma que eu faço. Certo? Então, para criar uma playlist, a gente vem aqui, você entra aí no seu canal, né? Você vem aqui na foto, na sua foto, você clica em meu canal. Bem, clicou em meu canal, aí pessoal, vocês vêm aqui, ó, em estúdio de criação. Então, clica aqui. Clicou em estúdio de criação, você vem aqui para essa página. Aí do lado esquerdo aí, do seu lado esquerdo, você vai clicar aqui, ó, abaixo de vídeos, você vai clicar em playlists. Eu já tenho duas playlists criadas aqui. Eu já tenho um nome aqui que eu escolhi para a minha playlist. Eu vou copiar esse nome aqui, ó. E vem aqui, pessoal, em nova playlist. Clicou. Colou o seu nome aqui. Certo? Aqui está marcado, pessoal, como público. Mas você pode colocar ela como não estada e como particular também. Mas a maioria das pessoas coloca como público, certo? Eu acho que é a forma certa de se fazer, é colocar como público. Porque todo mundo vai ver a sua playlist, né? Aí depois de colocar o nome aqui, ó, o nome da minha playlist vai ser ferramenta do YouTube e para YouTube. Você clica aqui em criar. Depois de criar a playlist, pessoal, você vai clicar aqui em editar. Que a gente vai fazer outro processo. A gente vai aqui também, ó, em configurações da playlist. Aqui, ó, está como público, como eu falei para vocês. Aqui também tem ordem de exibição. Você pode alterar a ordem de exibição da sua playlist. Você pode colocar como data da edição mais recente, data de edição mais antiga, mais populares, data de publicação mais recente e data de publicação mais antiga. Mas eu deixo manual, certo? Dessa forma como eu deixo. Aqui você vai clicar na aba adicionadas automaticamente. E aqui, pessoal, você vai clicar em adicionar regras. Aqui você vai clicar aqui, colocar o mesmo nome, nesse espaço aqui em branco, colocar o mesmo nome que você colocou. O mesmo nome que você colocou na playlist. Para que isso? Para que quando você suba um vídeo para o YouTube, esse vídeo já seja adicionado automaticamente a essa playlist. Se o seu vídeo conter esse nome, ferramentas de YouTube ou para o YouTube, ou algum nome desse que está aqui escrito, automaticamente o vídeo vai ser adicionado na sua playlist. Para que você não coloque o vídeo manualmente, certo? Na playlist. Mas, nesse vídeo, eu vou ensinar também a vocês como colocar o vídeo manualmente na sua playlist. Colocou o nome aqui, você clica em salvar. Outra coisa, pessoal, que vocês podem fazer, é clicar aqui em adicionar uma descrição e colocar uma descrição na sua playlist. Tipo assim, a descrição vai falar do conteúdo que vai estar na sua playlist. Do que a sua playlist vai abordar. Quais são os vídeos relacionados à sua playlist. No meu caso, vai ser de ferramentas para o YouTube. Eu vou aqui descrever que essa playlist vai ser direcionada para vídeos que falam de ferramentas para o YouTube. Certo? No seu caso aí, você vai colocar a descrição relacionada com o nome que você colocou na sua playlist. Aqui você faz uma descrição também, certo? Aqui a gente vai voltar aqui para o meu canal. Você clica aí no meu canal, nessa abinha que eu não tenho três pontos aqui. Você vai e volta para o seu canal. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em personalizar o canal. No novo layout do YouTube, aqui em seu canal, no perfil do seu canal, vai estar esse nome aqui. Personalizar seu canal e estudo de criação. Aqui com essa cor azul, certo? Antes era de outro formato, mas agora dessa forma a gente vai ter que se acostumar com o novo layout aqui do YouTube. Então, você vai clicar aqui em personalizar o canal. E aqui você desce, bem aqui embaixo. Você vai colocar aqui, adicionar uma sessão. Clicou em adicionar uma sessão, você vai aqui em conteúdo. E em playlist, você vai clicar em uma única lista de reprodução. Clicou aqui, aí você vem em layout, nessa última parte, encontrar playlist, você clica. Aí você vem aqui em ferramentas de YouTube para o YouTube, que foi o nome da playlist que a gente criou aqui no meu canal. Aí você clica aqui, pessoal, em concluir, certo? Pronto. Aí agora, pessoal, eu vou mostrar a vocês como colocar um vídeo manualmente nessa playlist que a gente criou. Aí no seu caso, você vai aprender, vai fazer a mesma coisa. Você vem aqui em gerenciador de vídeos. Clicou em gerenciador de vídeos. Você vai selecionar o vídeo que você quer colocar na sua playlist. No meu caso, eu vou colocar esse vídeo aqui, ferramentas para YouTube. Esse é um vídeo bem legal, pessoal. Se vocês puderem dar uma olhadinha nele, assistir esse vídeo. Ele fala de uma ferramenta para YouTube para saber em que posição seu vídeo está no YouTube, certo? Bem, aí você clica aqui, ó, no vídeo que você quer. Aí você vai aqui em adicionar a... Aí você escolhe aqui a playlist, que é essa aqui, ó, ferramentas para YouTube. A gente escolhe a playlist, marca ela. Pronto. Marcou. Clicou aqui, ó, meu canal. Vou voltar aqui no meu canal novamente. Voltei no meu canal. Aqui embaixo, ó, pessoal, está aqui a playlist, certo? Que a gente criou. A playlist que eu mostrei para vocês como criar. Por que é importante criar a playlist? O primeiro ponto é para que o seu canal fique organizado, né? Fique tudo bonitinho aqui, bem organizado, seus vídeos. As pessoas gostem de entrar no canal, que os vídeos estejam organizados, né? Fica mais bonito visualmente. A segunda... O segundo ponto importante é que você, além de posicionar seu vídeo no YouTube, você também pode posicionar uma playlist. Você pode colocar uma playlist sua na primeira página do YouTube. Isso também é importante. Vai ter vários vídeos lá. E a pessoa vai clicar e vai ver todos os seus vídeos que você colocou na sua playlist. Também esse é um ponto muito importante, né? Que a gente tem que se atentar a isso. Certo, pessoal? Bem, o vídeo... A intenção desse vídeo foi mostrar a vocês como criar uma playlist no YouTube. Foi isso que eu mostrei aqui através desse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês aí que estão vendo esse vídeo nesse momento. Eu peço a vocês novamente que inscreva... Inscreva-se no meu canal. Que curta esse vídeo, que compartilhe, que comente, certo? Para mim é muito importante. Porque dessa forma eu vou estar criando novos vídeos aqui, subindo outros vídeos aqui para o canal. Para ajudar, tentar ajudar pessoas que estão iniciando no marketing digital. Eu já trabalho no marketing digital há algum tempo, mas meu canal é bem novo. Eu criei recentemente. E eu espero que vocês aí me ajudem e que façam o meu canal crescer. Porque dessa forma eu vou estar ajudando vocês e vocês vão estar me ajudando. Certo, pessoal? Obrigadão aí por assistir esse vídeo. É muito bom estar fazendo esse vídeo para vocês. E logo, logo, vou estar postando outros vídeos. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu. Bom trabalho aí para todos. Até a próxima. E aí E aí